Apoiado em fatos conhecidos pelo autor, além de consultas a jornais, revistas, documentos e livros, e também no trabalho desenvolvido pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, a obra pretende abordar a vida e a época de Getúlio Vargas. O título deste livro é Os Tempos de Getúlio Vargas, autor José Carlos Melo, editora Top Books, obra com 596 páginas, publicado em 2011.